O tempo vai, o tempo vem A vida passa, eu sem ninguém Até você Que nunca mais apareceu Aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Que nunca mais apareceu Aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Não faz mal Eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Que nunca mais apareceu Aqui Aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu Aqui 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 Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu Que nunca mais apareceu Aqui Aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Que nunca mais apareceu Que nunca mais apareceu ou